Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a educação é um dos maiores pilares de uma sociedade desenvolvida. Todos os alunos devem ter a igualdade de oportunidades, isso implica que todas as escolas do país possuam os mesmos parâmetros de qualidade e conforto, e não apenas algumas. A escola secundária de Porto de Mox, construída há mais de 40 anos, apresenta necessidades urgentes, há muito reclamadas. Todos os organismos reconhecem a urgência de intervenção. Há mais de 4 anos que esta escola aguarda a sua inclusão no Mapa 7 como prioritária. Foi assumido este compromisso pelas então Sras. Cristárias de Estado, Alexandra Leitão, Susana Amador e Inês Ramires, mas ainda não foi cumprido. Este é um passo indispensável para a intervenção e que não tem qualquer custo para o Estado. Sr. Ministro, será desta vez que a referida promessa será cumprida? Sr. Ministro, o Sr. Presidente do Município enviou-lhe dois e-mails aos quais o seu Ministério ainda não respondeu. A Assembleia Municipal, por unanimidade, não aceitou a transferência de competências nesta área, por este assunto não estar resolvido. É uma herança com muitos encargos, cuja responsabilidade é do Ministério da Educação. A par disso, foi aprovado o projeto de resolução no final da anterior legislatura, que recomenda ao Governo a realização da requalificação da Escola Secundária de Porto Mós e proceda à acabamentação dos recursos financeiros necessários à realização destas obras. A Câmara Municipal vê com muita preocupação este problema e apresenta-se como parceiro na sua resolução e já demonstrou ao anterior Governo a sua disponibilidade que mantém para suportar a realização do projeto e para custear 50% da compartilhação nacional do investimento, caso exista, compartilhação financeira. Sr. Ministro, está prevista este ano a requalificação e ampliação da Escola Secundária de Porto Mós? Sr. Ministro, está prevista este ano a requalificação da Escola Secundária de Porto Mós?